E ora boas pessoal, aqui foi o último e estamos com mais um vídeo, pois é pessoal, estamos com mais um vídeo e desta vez estamos aqui para trazer um vídeo que vocês já estavam à espera há tempo demais, vocês já me estão a foder a cabeça com isto há muito tempo, para trazer aqui mais um case opening no OnlySkins. Vocês já sabem, a regularidade deste vídeo depende muito de vocês, depende do feedback que vocês dão, depende daquele apoio básico que vocês dão ou deixam de dar e mediante assim o pessoal do OnlySkins, do OnlySkins vai-me dando mais fans para fazer isto aqui no site, já sabem, metam aqui dinheiro, a vossa responsabilidade pessoal, eu não digo que vocês vão ganhar tudo armas boas, como vocês veem, está aqui uma arma boa, o resto da arma é pizza, agora neste momento estão todas as armas de pizza, portanto tem a noção que pode ser pizza. Mas para quem já abriu caixas no CSGO, também sai sem pizza, portanto, ok, vamos lá começar aqui com isto, temos aí o nosso amigo, Deus no céu, Ruben na terra. E aí galera, sou brasileiro mesmo, vamos abrir essas caixas de ar, já está, ganha mesmo. Pronto, isto é assim, para quem não conhece, para quem nunca viu isto aqui, vocês têm um link aí na descrição, que é um refer a link, que se vocês forem, é por lá, nem que não comprem um caralho, eles vão dizer, ai, isto é um time, tem uma boa da gente a vir, e vêm aqui para o vídeo do case opening do Manulti e fornecem aí mais dólares para eu abrir aqui caixas. Temos aqui 50 euros, 50 dólares neste caso, como sempre, e pronto, temos as caixas normais, isto, vão sair novas caixas, já vos estou a dizer, Dione. Vão sair novas caixas, e pronto, eu não vou abrir estas caixas aqui, porque para mim estas caixas são uma pizza, confirma, Ruben? Confirmo. Confirmo, confirmo, está mesmo firmeza aí, firmeza. Uma hyper-besta, vai ser uma hyper-besta. Hyper-fera, hyper-fera. Hyper-fera mesmo. Qual que este é cabra, Ruben? Ruben tem-me dado sorte nisto, por acaso, a última vez, a última vez que ele... É uma alpe, alpe. Ok, vamos lá, vai ser qual? Vai sair... Uma grafite, não é? Uma hyper-fera mesmo. Eu vou te fazer uma hyper-piça. Não, agora vai ser uma hyper-piça, logo aqui no princípio. Vai ser uma merda. Isso começa sempre com uma safada imersita. Olha uma gordiceira! Nisso começa ali... Muito gostoso, viado. Vai dar essa, vai dar essa coleção mesmo. Está gostoso mesmo. E agora? Agora, mano Ruben. Agora pode ser... Uma M4A1S. Eu estava vendo que este é uma AK. É assim que eles diziam, uma AK. É, acaba... Vai cair depois. Ali uma masterpiece mesmo, vai calhar. Por acaso, eu nunca vi a calhar assim um potentíssimo. É, M4A1S. 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 Você ri muito gostoso. Obrigado. Agora vamos abrir qual? Anda lá. Tu é que mandas? Tu é que conduzo? Tu és tipo... Pode ser uma AK. Tu és tipo aqueles combaios de balneário. Estás a ver, Ruben? Não é essa coisa à frente? Vamos embora. Vamos embora, caralho! Uma AK para tu uma feia serpente. Sou o Leagrafone. Que coisa. Oh, Majago Ava! Mary Jane, Mary Demi. Uma Jaguar! Ah, falar brasileiro dá mesmo naquela coisa. Um ganho fica rico. Brasileiro mesmo. Oh, peraí aqui. Abrimos três. Reparem a puta do piso. Cortisera. Como é que se diz em brasileiro? Cortisera. Não sei. Não faço para o outro. Uma Jaguar. Um Jaguar mesmo. E temos aí uma Boreal Forest. Uma Boreal. Ah, bem. Dê-lhe mais, Ruben. Queres uma caixa destas aqui da operação? Não sei. Tu é que sabes. Como é que mandas? Não, só falta A4. Vamos à A4. A4. Vai sentar tudo bom agora. Uma poseidão ou mole? Não sei. Se segue uma poseidão. Vai ser uma faca mesmo. Olha, bugou. Ah, não bugou nada. O que é o Mazimov, não é? Podias mesmo. Mazimov, podias. Você não ali gostosa. Ah, filho da puta. Uma... Como é que diz? Urbano Dede Pato. Como é que diz lá? É uma Urbano? Urbano Dede Pato? Dede Pato. Não, céu. Vamos embora. Dede Pato. Não conhece? Não. Ah lá, diz aí outra caixa. Vai lá as outras caixas. Vai ser merda. Porque aqui a maior parte das vezes já é merda, né? Yeah, yeah. Foda-se. Uma Croma 2, vai. Peraí, manda mensagem nesta hora, não. Nesta hora, não. Opa, não é esse case, velho. Ali é hyperbis. É hyperfena, meu. Está demorado tanto agora, às vezes, quando eu clico para espinar. Please wait. Está abogado, Rubano. Está abogado. Já abriu e não mostrou. Já abriu e não mostrou. Já abriu e não mostrou, acho que é. Isso. Vamos lá ver. Inventário. Uma hormigodja. Uma merda, mas não. Uma merda assim tão grande, né? Dá para comer. Mas não compensa a puta da caixa, sequer. Vamos lá. Vamos abrir destas aqui. É mais worth, então, Rubano. Confio. Ando lá, dali. Bem, uma op, op. Op, op. Ah, o cara do Bracassi morreu bem, né? Uma cartizera, né? Uma cartizera, fudida mesmo. Agora vai ser uma safari mecha mesmo. Uma cartizera outra vez, né? Cheez! Easy cash. Compensou, lopo. Olha aqui, Manu, tem aqui. As opis tão gostosas hoje. Mais. Macau, Macávia. Macávia, Macávia, Macávia. Mas é que supostamente tem mais armas boas. O pessoal acha que a M4 consorcedor tem mais. É a melhor caixa. Eu não acho isso. Acho por quê? Porque apesar de ter muitas armas boas e poucas pistas, a pista tem mais. Uma retina, a mineta, né? O que é que se passa hoje, presidente? Vai tudo aqui para o site, já. O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Dá-lhe aí, dá-lhe aí, dá-lhe aí, lopo. Vai ao ESO. Aqui, pronto. Não é o que eu estou a dizer, aqui tem mais armas boas, está a saber? Mas as que saem mais são as pistas na mesma, como é óbvio. A percentagem de ser pistas é igual. Por isso aqui não é uma caixa melhor ou outra caixa melhor. Pelo menos a menina não é uma pontista, não é uma pontista. Dá-me lá ver aqui que vai sair uma arma de pistas agora. Está a merecer. Uma... MASSIRACTION! O que se passa, what the fuck? What the fuck? Puta, já meteu dinheiro aqui no list kids. What the fuck? O que se passa, what the fuck? Oh, dá-lhe mais, dá-lhe mais, diz, caralho. MÁS! Sim, dá-lhe mais outra vez, dá-lhe mais outra vez. Dá-lhe mais gostosa mesmo. What the fuck, puto? O que se passa, what the fuck? Eu não estou a entender, óbvio. Estou a falar sério. Pessoal, vocês que veem, já viram muitos vídeos aqui no on-list kids. Só se eu... Agora pronto, MASSIRACTION! 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 Está a sentir mais de 50% de armas bacanas! Caralho! What the fuck? Ora, vamos fora tangos. 29 dólares que eu tenho, ou seja, gastei... Tem 30, gastei 20 dólares. Tem aqui, olha, esta vale 11, esta vale 1, esta vale 5, esta vale 6, esta vale 18. What the fuck, puto? Já dei esse tipo de guerra. Pois já, já tenho que ter 50€. What the fuck? Agora pode ser sem merda, já fizeste tudo de guerra. Não, mas não quero que só saia merda, meu puto. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. AK foi agora, não foi? Não me lembro. Não, não, foi uma OP agora. Uma OPzinha, foi uma OPzinha. Vamos embora, vamos embora, meu puto! Caralho, hoje está fluindo. É uma Fire Serpent agora, uma Fire Serpent. Vai, puto. Caralho. Muito difícil ser uma Fire Serpent. Ei, está saindo do bolso. Mas está agindo corso, olha lá, puto. Eu quase não vi-se azul. MAGARTELIO! Como é que se faz? Eu quase não vi-se azul. Esta quase que não compensa, mas não se é foda. Não, compensa já a caixa, foda-se. Ah, paga a caixa, já paga a caixa. Mas dá aí, mais. Mais 200. Dá aí. Mete outra vez a capa, a capa outra vez. Nem há free test, hoje nem estamos a fazer macumas de free test. É direto. Tá, tá. Hoje está cheio de cores, esta merda. Olha só as cores. Puto, há mais cores de casulo. Eu tenho que casulo a mesma coisa. Agora, aí. Uma BLU LAMINETE, meu! Ou, eu tenho que pagar a caixa? Mas não sai armas, p***a. Não está a sair armas, p***a. WTF? Mas não vi-se azuis, WTF? Só me sempre hai 3 ou 4 azuis desde o principio. Vamos lá outra, dá-lhe. Agora vai o A1S. A4 é podre. A4 não é nada podre. Deixa de ser 5. E agora uma faca. E eu... É CARAARG! Não, a faca não vai sair. Faca... Uma barra aí... Ai, cara... Ai, ai... Agora pareceu mesmo que ia parar na outra rod, mas não. Dá-lhe aí, mais. Vai, vai, vai A4. Vai A4, só para não falar. Estava-se a cara podre. E agora uma Zimov, véi! Tem que sair ali para o Zimov, para o Zayden. A hora fluia. Oh, caralho. Parecia! Agora pareceu estar o Nassimov. WTF? WTF? É uma fede de zebra. Vale 70 centos. Vai, vendida. Também bom. Não paga a queixa sequer. Ok, foi por nós falarmos agora assim. Só merda. 23 vezes só merda. Anda lá, diz. Uma OP, OP. OP está com a chave. Oh, mas este gajo também está a sacar a sireca. Aqui, oh. Mas lá está. O resto é só merda. Deixa que eles saquem a merda toda. Ei, está aqui um gajo só... Ei, o mesmo gajo só saca a barriol fora. Só vi. O mesmo gajo só com a barriolzinha. Ele está a levar a merda toda. Qual? A OP, OP. Uma OPzinha, uma OPzinha. Uma OPzinha. Não é WP, é a OP. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho. Ei, agora tem uma azul já. A barriol está a boi azul, meu puto. Está a boi azul, meu puto. Acabares coisas. Uma OPzinha, uma OPzinha. Não há problema. Não paga a caixa, mas não é a pior merda de sempre. Vamos lá, mais, meu puto. Acaba. Acaba, viado. Acaba, viado. Exato, exato. Acaba está gostoso. Acaba está muito gostoso. Já levei todas. Já levei todas estas almas valiosas. Oh, aqui tem um boi cor, puto. Eles estão sem estoque. Estão sem estoque de azuis, puto. Estão com um fraco de estoque de azuis. Oh, Memoraldi, Memoraldi. Não paga também, mas se for. Podia ter andado mais um bocadinho mais para lado. Mais, mais. Há um S. Há um S. Eles estão com muito estoque de azuis, muito estoque de azuis. Não, não. O S está podre. É só para sair de frente. Está podre. Está a sentir o poder. Está a sentir o poder. Não está a sentir o poder. Não está a sentir o poder. Não está a sentir o poder. Puta puta, pá. É uma floresta boreal mesmo. É uma floresta grossa. Mas eu não consigo queixar-me já neste vídeo. What the fuck? Primeiro vídeo que eu estou a fazer que está tipo ok, foda-se. Está sem merda já. Já siu. Já siu. Anda lá, Dalí. Mas só que o problema da ADLP custa 3. Caralho, custa 3. Outras só custam 2. É muito mais foda. Compensar. Depois estás a começar a faring mess. E tu ficas fudido. Pois é. Está a saber? Eu vou ser faring mess. Dali. Agora sei ser mais ADLP até o fim do vídeo. Ok. A capa. Deixa-te sair. Está-se bem? Vambora. Como é que está sendo melhorzinho até agora? Ai ai ai. Eu estou... A capa estou confiando. Estou na olhada. Vermelho, rosa. Vermelho, rosa. Da puta. Foda-se filho da puta. Vamos abrir outra logo. Logo abrir outra para enganar os dois. Abra também. Vamos abrir outra. Caralho. Estas ali tanto vermelho. Foda-se filho da puta. Não, agora é só merda até o fim puto. Já descarregou a sorte toda? Estava tudo ali no princípio. Já descarregou. Esquece isso puto. Wtf. Aí está o maximo. Aí está uma predata também. Outra. Filho da puta. Eles agora são merda. Eles tipo vêm caralho. Há bocadinho enganamos mano. Estava assim. Uma reitmo. Estava muito. Crestas de pizza. Agora vou fazer de propósito. Estava a começar a rodar eu vou fechar. Estava a ver logo. Só para enganar o. Oh! Uma cartel. Uma cartel. Uma cartel. Vamos outra vez. Vamos outra vez. Fazer outra vez a mesma merda. A capa. É o quick. É o quick. Isto é o quick. Fodido. E não. Uma predata. Só predatas puto. As predatas a cena é que vale 70 centimos. Não vale assim tão pouco. Estás a ver? Vem a um S. Vem a um S. Estás aí a gastar as capas todas. Ei. Vamos embora o El Foresta. Uma Foresta Boreal. Era isso que tu querias. Vamos pensar que era isso que tu querias. Não puta. Agora tem de ter mais alguma boa. Alguma boa. Não pode ser óbvio. Só tenho que para duas caixas. Vamos embora. Oh Ruben. Ou melhor. Pode ser óbvio. Mas depois de sair de uma cena boa. Eu não vou ter. Não pode ser óbvio. Anda lá. É. Pode dar para duas caixas. Vai a um... Vai a... A4. A4 mesmo. Foda-se. Quase vamos a A4. Vamos lá. Vamos lá. É ASIMOB. Já não consigo. Sequer assim já está bom. Mas... Sem merdas mais valiosas. E um gajo está aí mesmo. E se eu deixo um gajo... Foda-se. 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 Não. Foda-se. 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 Tem de ser. Agora para terminar tem de ser. Mas pronto isso sai de mil. Foda-se. Mas não. Acaizar não é tanto. Averá tanta acaizar. Não. Filho da puta. E agora é que nem vais ter, agora vais ficar tipo com 1 euro, que virelho, mas vamos aqui ver, eu acho que já fiz profit, acho que fiz profit, ok, esta vale tipo 1, 2, 2, 1, 1, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, 8 euros aqui, 8 euros, pois aqui tenho 18 euros, está lá o 26, esta custa 6 euros, que dá 32, esta custa 6 euros, que dá 38, esta custa tipo 15, que já dá mais de 50, acabo de fazer profit ainda pessoal, acabo de fazer profit, como podem ver esta arma aqui, não, não, é até aqui, é até aqui, mesmo assim acabo de fazer profit, fiz para aí 5, 10 euros de profit, não é nada de extraordinário, esta caixa que eu quero estar a abrir, não aconselho nada, a caixa dos vídeos pro, não aconselho nenhum, vocês abrem esta merda desta caixa, que sobres vai sair pizza, pelo menos das peças que eu tenho, há gente que já saiu as imobs e tal, mas em grande maioria só sai pizza, mas é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabem, tem que deixar aquele like fugido, mesmo para ver se temos isto em breve outra vez, se eles dizem, não, mano, o último final, garalho, só gente a vir aqui ver a merda do vídeo, é basicamente isso, espero que tenham o Rubanesha. É aí, likezinho nesse vídeo e até a próxima, fui! Não, mas quem quer dizer a estrela desta boa, Rubanesha? Foda-se, não estava nada à espera, caralho. Gostoso, viado. Estavas à espera que se perdesse tudo, não é? Eu estava, foda-se. É mais normal, mas pronto, hoje tivemos short, pessoal, é basicamente isto, vocês já sabem o que têm a fazer, passem também nas outras séries do canal que é muito importante, assistam o canal, venham ao canal, partirem com os vossos amigos, etc, e é basicamente isto, até o próximo vídeo e... E aí E aí E aí Woo!